É o rosto aí, é o rosto aí O Brasil! Olha a minha flor aí gente! Vai me cantar! Que da madrinha soberana É o povo do poder São Maria de João É o Brasil que eu quero ter Deixa, deixa a minha mão pra descantar Pela nossa independência A corporatura popular Deixa a minha mão pra descantar Pela nossa independência A corporatura popular Oh, abram alas A portão dos excluídos Que vão a luta, mas eu vejo a ponte Valeu os carnavales O sangue é que me faz Subir vestido, bebe a flor e ponte Oh, abram alas A portão dos excluídos Que vão a luta, mas eu vejo a ponte Valeu os carnavales O sangue é que me faz Subir vestido, bebe a flor e ponte A revolução A revolução começa agora Pode o todo ter história E a história não voltou O sangue é que me faz Mas batalha é que me faz O sangue é que me faz Aquele ano que jure Só no triunfar Os filhos desse chão Aquele lá O sangue é que me faz Registro e serviço Aquele lá E aí Quero levantar Inversão É a rua pela vida É a vida do irmão Mais carinhados de veterinário Vestilão! Vestilão de um outro lado Bracinho Vestilão de um outro dia Se a vida é pra baixar Baixem precar Barriga bacia Proveço a gracinha Primeiro pra bancar Ordem! Ordem é o mito do descanso Me desconheço desde os tempos Descobreado A vida é o canto direito Por aqui o preconceito É você que está Pela mata soberana Pelo povo do poder São a igreja de Joana Tu me assiste eu quero ter Veja-me louco a lhe cantar Pela nossa independência Por cultura popular Veja-me louco a lhe cantar Pela nossa independência Por cultura popular Vou lá pra lá Abortamos destruídos E por lá motiva São seus irmãos A vez que a lavagem O seu daqui me faz Subir vestido Pega todas as multidões Boa! Abra um ar Apontando destruídos E por lá motiva O seu daqui me faz O seu daqui me faz Subir vestido Pega todas as multidões A revolução A revolução começa agora Pois o povo tem estranho Que a chorra não pode fugir A revolução é de heroína Nas batalhas de heroína Dois que te brinco a dor Aquele 2 de julho Sobre o filho do par E os filhos em deixe o chão Bala, garoto Cuida para o furo A volcano é de heroína Você vive A beijar das fuegas Não odeia É a rua pela vida, é a vida do irmão, bachariado de gerenião, destino no sul, é a rua pela vida, é a vida do irmão, bachariado de gerenião, destino no sul,